Música Beleza, beleza galera Estamos aqui hoje no Drift 4 Isso ai, aqui no Drift 4 Então é isso ai galera Trazer mais um vídeo aqui para o canal né Então estamos aqui na 10ª posição Com o Subaru WRX STI NR4 Isso ai Estamos aqui na 10ª posição Somos o brasileiro Vamos ver como é que fica ai né Vamos que vamos É o nosso carro Passando de longas Vamos para a pista Vamos correr né Assim ou interno Acho que essa é melhor Muito bom Ser de barro Clicado Meu Deus Derrapa 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 muito galera Pense que é fácil não que é difícil Meu Deus Terrapa muito Meu Deus Meu Deus Onde vamos? A porta é quebrada, não é? Continuamos Listo Onde vamos Onde vamos? Onde que acelero carro-samba? Fumando, tem que acelerar. Dar um derrubo. O fundo joga, parece que tá em limos. Fumaça na poeira subindo. Eu tenho 3 cor. Reste. Pelo tempo. Tá bom, tá bom. Tá cimando. Muito complicado Rapaz Ainda fiquei em sexto Acabamos nosso carro Isso mesmo, fazer o que? Dá pra ir mais um, tio? Aqui dá pra dar ok, continua em sexto Vamos fazer mais uma corrida Vamos que vamos Fazer mais uma, né? Outra pista agora Em sexto dá pra Desclassificar Mas é muito liso Estamos aqui na Austrália Olha lá, saímos do décimo Pulamos para sexto colocado Vamos que vamos com o carro assim mesmo Isso aí Fazer o que? Tá na pista Vamos que vamos Vamos tentar baixar o tempo no máximo aqui nessa pista A pista de barra A pista de barra é completada 3, over crest Dip, crest, through gate, dip Crest, bridge 100, through dip Crest, jump baby Dip, 80, through dip Crest And keep right over crest 1, 10, through dip 1, 10, through dip Right 5 2, left 6, long, tight Crest, don't cut Right 5, 60, 80, through dip Crest, and keep right over crest 1, 10, through dip Left 5, crest, and crest Crest, don't cut 80, through dip Dá pra falar que a curva é leve Mas o Tau lá quer saber de leve É isso Poxa Tá mandando virar pra esquerda Tem nada de bebê eu uso Isso aí eu falo antes Que ela fala adiantado aí eu fui pro... como ela falou? Left? Left 4 Crest, left 4 Crest, and caution Right 2, over crest In the right 2 80, through dip Bota pra pista na minha Left 5 Crest, dip Crest, dip Right 3, over crest Crest, right 3, over crest 80, through dip Crest, jump baby Crest, jump baby Diz, right 5 Crest, turn Hairpin left Bumps 80 Crest, jump baby Crest, jump baby Crest, jump baby Bucky Crest, wayne Se não é zoom tá bom não dá pra ver mais nada São em zoom não dá pra ver mais nada Muita poeira Isso ai, acho que conseguimos Uma classificação em primeiro Perfecto em primeiro Muita poeira Então é isso galera Gravado os vídeos Isso ai Vamos deixar o resto Pra próxima Então é isso, quem gostou deixe seu like Quem não é inscrito, inscreva-se Então é isso e fui